Olá, eu sou Priscila Valtier e estou aqui para te fazer um convite. Já ouviu falar sobre cidades sustentáveis? Conhece esse conceito? Eu convidei a Nádia Campeão para vir comigo dia 9, na próxima quinta-feira, conversar sobre esse assunto. A Nádia já foi secretária de esporte, já foi vice-prefeita da cidade de São Paulo. Eu tenho certeza que você vai querer participar desse debate. Então anota aí na agenda, quinta-feira, dia 9, às 19h, pelo Facebook. Aguardo vocês. Um abraço.